O programa Unifeb Aberto à Melhor Idade está com inscrições abertas para a 5ª edição do curso de verão que acontecerá de 1º a 5º de fevereiro, com a realização de atividades culturais e educativas. Nós já estamos recebendo as inscrições das pessoas interessadas nesse curso de verão que vai acontecer e quem estiver interessado é só vir aqui na Pró-Reitoria. As inscrições podem ser feitas das 2h às 5h da tarde até o dia 29 de janeiro na Pró-Reitoria do Unifeb. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3321-6331. Nós temos atividades voltadas para massagem, maquiagem, tem uma atividade química onde serão desenvolvidos ou sabonete ou um aromatizador de ambiente, vai ter um dia de oficina de máscaras de carnaval, que vai ser na véspera do carnaval, um dia vai haver um passeio aqui no shopping, na livraria e também um treinamento de memória. Um dia vai ter o treinamento de memória. Tem pré-requisito para a pessoa se inscrever? Qual a limitação das turmas? Olha, nós fechamos a turma com 40 pessoas. Tem que ter pelo menos 45 anos para cima. Não tem limite de idade máximo. A pessoa só precisa ter autonomia para poder vir e ir. Nós recebemos aqui pessoas, homens e mulheres, não tem também uma limitação de gênero. E basicamente é isso.